Estou muito feliz por estar aqui, acompanhando dessa vez a missionária Jane Alves, juntamente com meu esposo Paulo E é um prazer poder estar conhecendo mais uma família do Senhor E eu estava lá em casa e veio na minha mente um louvor, ele é bem antigo, mas como a festa é sobre a oração, o relógio de oração O Senhor me tocou e eu falei, se eu tiver uma oportunidade lá, eu vou louvar o Senhor com esse hino Que foi o hino que o Senhor colocou no meu coração E vamos louvar o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de todo louvor E você que está aqui nesta manhã, glorifique, exalte o nome do Senhor Porque Ele está aqui para receber a sua oração, o seu pedido e atender a cada um de vocês Aleluia Jesus, glória a Deus Aleluia Jesus Antes de sair de casa Para na igreja chegar Você pediu ao Senhor Com o coração quebrantado Sofrendo por causa da dor Você disse, salva meu filho Meu esposo e parentes também Jesus Oh meu Jesus De joelhos dobrados Faço a Ti nesta hora Esta humilde oração Jesus Jesus com o olhar de ternura Tua oração já ouviu Conhece o teu sofrimento Tuas lágrimas do céu Ele viu Esta igreja é o lugar da abenção É o lugar onde Cristo habita Os problemas estão resolvidos Esta igreja vive em oração Jesus salva-se Jesus salva teu filho Jesus salva teu irmão Pois teu sangue vestido Trouxe a nós salvação Uma gota somente Regenera o perdido Traz as forças aos caídos E renova o coração Aleluia Jesus E Ele está aqui nesta manhã Para atender a sua oração Para ouvir e atender a cada pedido Aleluia Jesus Esta igreja é o lugar da abenção É o lugar onde Cristo habita Os problemas estão resolvidos Esta igreja vive em oração Jesus salva-se Jesus salva teu filho Jesus salva teu irmão Pois teu sangue vestido Trouxe a nós salvação Uma gota somente Regenera o perdido Traz as forças aos caídos E renova o coração Aleluia Jesus Obrigada meu Deus Obrigada por tudo Senhor Obrigada pela tua presença Aleluia Jesus Glória a Deus E aí